Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer para recuperar e restaurar um backup antigo do WhatsApp e consequentemente você vai conseguir recuperar conversas apagadas do seu aplicativo de mensagens Olá, seja bem-vindo, meu nome é Rubinho e você está no canal Neuralizando Para você que está procurando uma forma de como recuperar conversas apagadas do WhatsApp eu tenho uma boa notícia para você Se você já tentou fazer aquele processo que restaura o backup e não encontrou a conversa e você quer restaurar um backup mais antigo ainda eu tenho a solução para você neste vídeo eu vou te mostrar o que você pode estar tentando para conseguir recuperar uma conversa antiga de 2, 3 meses ou até mais que foi apagada do seu celular Para isso você precisa prestar atenção passo a passo do que eu estou te falando Neste local aqui eu tenho um tutorial aqui no canal vou deixar o link dele no final deste vídeo onde eu mostro como fazer para restaurar um backup desse aqui mais antigo como é que você faz para restaurar e recuperar as conversas apagadas entretanto algumas pessoas fez esse passo a passo e não conseguiu achar aquele backup que ela queria recuperar aquela conversa aquela conversa de determinada data eu quero ler aqui o comentário da Stephanie Mello que disse vamos valorizar muito o vídeo galera parece bobo mas eu nem sei o que eu faria sem essa ajuda moço você é fera demais eu estava desesperado e não conseguia suporte com nenhum outro vídeo e apesar de ser lenta eu consegui acompanhar suas explicações e recuperei todas as mensagens necessárias Stephanie muito obrigado pelo seu comentário você nem imagina o quanto é importante este tipo de comentário para a gente e cria conteúdo aqui para o YouTube tem muitas pessoas que não dá atenção para o que a gente está falando e geralmente a pessoa não consegue seguir o passo a passo e pode estar acontecendo isso com várias pessoas todos os tutoriais que eu trago aqui no canal eu testo e eu certifico que funciona e não é diferente com este vídeo agora eu também gostaria de chamar a atenção de vocês sobre este comentário desse rapaz chamado Felipe ele deixa este comentário o único profissional especialista que clonou e fez backup das conversas apagadas aqui vou deixar o contato dele acima e ele colocou um número de telefone e eu não vou deixar esse número de telefone aparecer para vocês porque eu sei que vocês vão adicionar esse número e vai falar com esse rapaz e se vocês falar com ele certamente vocês vão sofrer golpe esse tipo de pessoas está inundado na internet aplicando golpe em pessoas que querem recuperar alguma mensagem, recuperar alguma foto algo do tipo assim então fica o alerta aqui não adiciona essas pessoas que deixam esses comentários nos meus vídeos e outros vídeos no YouTube para você não perder o seu dinheiro não acredite em promessa fácil, ok? dito isso, recadinho dados vamos seguir o vídeo pois bem, voltando aqui no celular se você está querendo recuperar uma conversa e você não assistiu esse vídeo que eu acabei de falar esse vídeo meu aqui do canal eu vou deixar o link dele no final deste vídeo para você acessar entretanto, se você perdeu o seu backup se você foi lá e tentou recuperar suas conversas e não achou esse database ou os databases que tem aqui são mais recentes e o que você está precisando é recuperar mais antigo então presta atenção no que eu vou te falar neste vídeo você pode recuperar um backup que foi apagado há um mês dois meses, três meses e assim vai por quê? e por que isso é possível? porque todas as informações tudo que você apaga de um celular ou de um pendrive ou de um computador seja qual mídia for ela não é apagada definitivamente pois ela fica escondida ali nos clusters daquela mídia e você é capaz de fazer a recuperação deste backup eu sei que essa promessa parece muito boa para ser verdade e sim, é possível eu peço que você já deixe o seu joinha para poder valorizar o meu trabalho e eu poder continuar trazendo mais dicas para vocês relacionado a esse assunto específico se esse vídeo não resolveu o seu problema você pode deixar aqui nos comentários qual foi o cenário que aconteceu com você se o seu celular quebrou se o seu celular molhou qual foi a situação que eu vou trazer mais vídeos nesse caso específico que você perdeu aí o seu backup você não conseguiu recuperar pois a conversa que você queria recuperar é mais antiga e não tem o backup disponível você pode estar assistindo esse vídeo aqui que eu já gravei está pronto e disponível no YouTube entretanto ele não está disponível para todos só está disponível para pessoas que tem o link mas por quê? porque eu publiquei esse vídeo como não listado e apenas pessoas que tem esse link pode assistir esse vídeo e nesse vídeo eu falo basicamente como é que você vai fazer para recuperar conversas, vídeos e arquivos do WhatsApp que foram apagados e qual que é esse processo? esse processo é fazendo a recuperação de mídia como eu vou ensinar lá nesse vídeo passo a passo para você conseguir recuperar suas conversas seus arquivos, seus vídeos e assim por adiante e se mesmo você assistindo esse vídeo que eu publiquei como não listado você pode ir lá no meu Instagram pois lá eu estou sempre postando outras dicas que eu não posto aqui no YouTube para você assistir o passo a passo onde eu mostro como recuperar um backup antigo do WhatsApp agora se você quiser assistir o vídeo que eu publiquei como não listado mostrando como recuperar uma mídia apagada e consequentemente recuperar o seu backup é este aqui e este é aquele momento que você deixa o seu joinha por dois motivos primeiro para eu saber que você gostou desse vídeo e segundo que me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas